O que eu tenho aqui no caso? Esse. Segura-se a minha uma. Esse. Segura-se a minha uma. Estou para a sua boca. Não se faça a minha uma. Isso. Segura-se a minha uma. Estou para a sua boca. Estou para a sua boca. Oh, ela é de quanto mais para mim, não? Tem que ir a mais alguém ajudá-lo a agarrá-las. Calma, não vais abaixo. Segura. Calma, calma agora. Calma. Calma. Não lames. Passadas aquelas. Dias, tens de ajudar. E agora posso fazer o resto. Passa, sabe? E uma tenda tiver com as patas secas. Mas já devem estar aqui há algum tempo, não? Fija. E está vendo aí as coisas? Está. Descai muito, Dias. Tenho que ir para direito. Segura. Pode, pode. 13 moelas. Anda lá, bichinho. Vai, vai, vai. Calma. Boa. Quanto é que pesa o cabelo? Boa. Anda lá, bichinho. Não cais lá abaixo. Pode ir? Agora aqui vais aguentá-la, tu. Força, força. Calma, calma, calma. Isso.